Portanto, você estava ansioso por qual razão mesmo? Por qual razão? Ah, pastor João, é que eu não entendo porque Deus permite essa tempestade que está na minha vida. Para que tanta ventania? Eu sou tão frágil. Amado, é justamente por isso. O vento é para testar a nossa confiança em nosso capitão. Deus sabe o que está fazendo. Eu sei que Deus tem o que é melhor para você. Isso eu sei. Eu sei que Ele se importa por você. Isso eu sei. E você confia nele? Como se confia no Senhor aqui, irmãos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Se a resposta for sim, não olhe mais para a escuridão. Para as ondas, para o vento forte, não olhe mais não. Olhe para o capitão. Olhe para Jesus. Quer se preocupar menos, irmãos? Então, olhe mais. Adore mais. E em vez de olhar para frente com medo, olhe para cima com fé.